Música Ele é uma criatura que o Brasil todo acompanha e o Brasil todo admira. Eu estou falando do carnavalesco Milton Cunha, que virou, além de carnavalesco, virou uma personalidade brasileira. A partir de agora, junto comigo, você vai acompanhar um pouco da história desse paraense que o Brasil todo admira, Milton Cunha. Que alegria, Milton, conversar com você. Minha honra, Mariano, de estar aqui no Piauí com você. Você é um querido, você é uma personalidade, você é uma pessoa que dispensa apresentação. Conta para mim como é que começa a sua trajetória. Sai do Belém do Pará, vai morar no Rio de Janeiro, vira um dos mais importantes carnavalescos desse país e amado pelo povo. Bacana. Então, eu acho que começa nos igarapés da Amazônia. Vocês sabem que eu desenhava na areia do igarapé. E, claro, mamãe, papai e nem um pouco satisfeitos com esta verve artística. Mas eu dizia, olha, só estou passando um tempo aqui na floresta. Daqui a pouco eu me mando. Quando eu me formei em psicologia, peguei o pau de arara, desci para o Rio de Janeiro. E a minha história é a história de todo brasileiro lutador. Passei fome, morei em vaga, lutei e estou aqui. Quando foi, e aí eu trabalhava com produção de moda. Quando foi em 93, o Anis, da Beija-Flor, disse, vamos fazer carnaval. Eu disse, vou virar carnavalesco, vamos, da grande Beija-Flor. Tinha saído Joãozinho 30, tinha saído Maria Augusta e a vaga caiu no meu colo. É um pouco de sorte, é um pouco de competência, é um pouco de perseverança. Esse foi o primeiro carnaval e te trouxe o quinto lugar. Contente com a colocação, Milton? Estou satisfeitíssimo porque eu concorri com lendas vivas do carnaval brasileiro, com pessoas que são meus mestres, minha referência. Então, conseguir chegar na frente de alguns, para mim, é como se o aluno fizesse melhor que o professor. Estou satisfeito. E aí, fiz 30 carnavais durante 30 anos, até que a TV Globo me chamou há seis anos atrás e disse, vamos virar comentarista de carnaval? Como eu sou uma voz do barracão? Como eu sei se a escultura é isopor, papiê machê, espuma? Eu sei que a pluma é palito, chorona, de fazão, de pato, rabo de galo. Então, como eu tenho esse conhecimento técnico e eu tenho um lado professor, eu falo com as pessoas, porque quando eu estou transmitindo o carnaval, eu estou falando com a senhora de Alagoas, estou falando com o senhor do Acre. Então, são pessoas que precisam me entender. E aí, eu falo diretamente ao coração deles e é um sucesso enorme, Mariano. É verdade, a gente fica a noite, a madrugada dentro para ver você comentando, porque na hora que você comenta, a gente passa novamente na cabeça da gente aqueles momentos daquele desfile que é apoteótico, que é glorioso, é grandioso e a pessoa tem que ir lá para ver. Mas você faz a gente se sentir lá também na Marquês de Sapucaí. O desfile das escolas de samba do Carnaval Carioca é a grande vitrine do Brasil para o mundo. O mundo nos reconhece através das novelas de televisão, do futebol, o país do sol e o país do carnaval. A escola de samba, o desfile é só a ponta do iceberg. Por baixo daquilo tudo está um ano de preparação. Então, eu preciso homenagear bordadeiras, escultores, soldadores, sapateiros. Essa é a gente que faz o carnaval, eles são as estrelas. Então, eu sou movido pelo amor à escola de samba. Eu sou movido pelo amor à velha guarda, às baianas, à bateria. Então, que bom que vocês sentem esse meu amor por aquele ato de cultura. A comissão de frente é um cartão de visita de uma escola de samba. Ela arranca o grito de é campeão. Agora, eu queria que você conversasse comigo e falasse para a gente dessa loucura que é as suas redes sociais. Milhares e milhares de pessoas acompanham tudo aquilo que você fala. Você amanhece o dia, bota uma mensagem e, de repente, milhões de pessoas acessam. É todas as camadas sociais, é todas as pessoas, não importa qual seja, a sexualidade. Todo mundo quer ver, quer ler e quer participar e quer... Como é isso? Conta para mim isso aí. É o meu lado ator. Então, eu saio de Belém do Pará para tentar a carreira de ator e diretor de teatro. Passam esses anos todos e eu marco com a cor, a alegria, o fantasiado, o carnavalesco e tal. Aí chegou uma hora que eu disse, vamos usar a rede social para ir além do personagem de carnaval. Vamos usar, todo dia, ao amanhecer, postar uma mensagem de boas energias, de positividade, uma injeção de ânimo para trazer a população tão sofrida, o país enlouquecido, esse Brasil. A população está completamente louca, perdida nesse tiroteio que é o Brasil. E aí, um milhão de seguidores, mais de 40 milhões de acessos e é uma bombação. Eu tiro a sabedoria do povo e coloco de volta pela rede social. Então, chega em todo mundo, chega nos corações de preto, branco, amarelo, gay, hétero, rico, pobre, preto, branco, criança, velho. Todo mundo adora. E as pessoas querem conversar comigo. E aí, elas publicam muito. Elas dão respostas, elas fazem perguntas. Ou seja, eu acho que é a revolução da rede social. É você usar a rede social para o bem. Milton, você que é um cara super inteligente, bem antenado, como é que você vê esse país hoje? Como é que você vê o momento que a gente vivencia? Você é do tempo dos anos dourados. Você viveu o glamour dos anos dourados. Como é que você vê a falência da sociedade, a falência desse país, a falência do povo brasileiro? Uma das coisas que me chama a atenção e me intriga é assim. Como pode um povo terceiro mundista latino ficar exercitando o preconceito? Meu amor, quando a gente chega na Europa, a gente é apontado como os cucarachas. Então, é um bando de brasileiros. Então, primeira lição, não se sinta melhor do que ninguém. Porque na hora do caldeirão mundial, a gente é super discriminado. Isso posto, então, lição número um, vá ver o mundo. O mundo não é seu umbigo. Vá alargar os seus horizontes. Depois, é um povo lutador. O povo brasileiro é um povo lutador. Mas que vota muito mal, amado. A gente vota mal. A gente ainda troca o nosso voto por dinheiro, por promessas. Mal a gente sabe que quem está lá nos representando vai ter que nos defender. Então, assim, na hora que o brasileiro aprender a votar melhor, a gente vai dar uma guinada bacana. Agora, o importante é que os votos sejam da diversidade. Tem que ter espaço para todo mundo. Fico felicíssimo que agora tem a cota das mulheres. Acho que vai ter que ter a cota dos negros, dos gays. Acho que essas cotas vão ter dos índios, dos cadeirantes. Acho que tem que ter espaço para essas vozes. Porque o mundo é diverso. O mundo é plural. O mundo, ele não é achatado. Ele não é linear. O mundo é feito de todas as cores. Então, viva a diversidade. Sou teu fã de verdade. Assisto sempre suas entrevistas. Acho você muito bacana. Fiquei muito feliz de você ter vindo a Teresina. convite de Safira nessa noite memorável para poder também lutar. Vocês lutam por um trabalho tão legal para botar os artistas, para ter espaços culturais. E esse espaço, a gente está vendo que está sendo conseguido. E você, ajudando a levantar essa bandeira, você não sabe a importância que isso dá para todas as pessoas. Para o ser humano. Porque, acima de tudo, é o ser humano. Salve Safira Benguel. Que bom participar desse aniversário de 60 anos. A gente vai apresentar um espetáculo lindo amanhã lá no teatro. E estou felicíssimo de ser cidadão do Piauí. Recebi de Temistocles, o presidente da Assembleia, o título. E isso é muito legal. Porque participar do Brasil, estar com todo mundo, é divino. Vocês sabem que eu fiz de Safira Benguel a diva do Carnaval do Rio de Janeiro. Ela foi a diva. Sabrina Sato foi a minha rainha. E Elimar Santos foi meu rei. Então, homenageando Safira, eu estou homenageando todo o povo do Piauí. Amo vocês, Piauí. Vocês estão no meu coração. Deus salve essa terra. Beleza, adorei estar contigo. Muito obrigado por você ter dado essa entrevista para a gente. Para a gente enferrar essa matéria. Eu gostaria que você deixasse uma reflexão para o povo do Piauí. Para os telespectadores do nosso programa do Sábado Maior. Que está todo mundo vendo a gente agora, encantado com você. Gostaria que você deixasse uma mensagem para todo o povo que assiste a gente nesse momento, nessa tarde do Sábado Maior. A vida é uma viagem. Mas olha, cada estação que você for parando, ali não é tua casa. Tua casa são teus pensamentos. E aprende a aproveitar essa viagem. Não fica esperando o trem chegar na última estação. Porque o segredo é você curtir a viagem. Mais vale uma gordurinha localizada do que uma chatice generalizada. Beijos! Essa foi uma entrevista maravilhosa com Milton Cunha. Você gostou? Ai, eu! Muito obrigado, Milton. Você é um querido. Esta é mais uma entrevista bacana do Sábado Maior para você. Tchau, 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 tchau.